E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais uma Olha embaixo de vocês embaixo de vocês a morreu 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 E aí E aí E no flex matei no meu Praia E aí É mas tem morreu Não 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 E aí 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 Convertei Só o coquinho Não, faltou o cara Tá levantando, tá levantando Tá levantando de novo Levantou Vai levantando de novo Não, eu já teria quitado, velho Eu já teria, na boa Essa é uma canção de Racer X, chama Scarified Não, eu já teria quitado, velho Take a win, velho Vamos lá. 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 Vamos lá.